GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Forró, garotos, bom de festa. Você dizia que eu não vivia sem você. Eu não aguentaria viver nesse mundo sem você. O tempo passou e tudo mudou, olha eu aqui sem você. Eu te avisei que tudo passava, eu já te superei. Eu te avisei que o tempo passava, eu já te superei. Eu já te superei, faz tempo, faz tempo que eu te avisei. Eu já te superei, você que ainda não sei. Eu já te superei, por tudo que passei. Pra vida de solteira eu voltei. Eu já te superei, por tudo que passei. Pra vida de solteira eu voltei. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Você dizia que eu não vivia sem você. Eu não aguentaria viver nesse mundo sem você. O tempo passou e tudo mudou, olha eu aqui sem você. Eu te avisei que tudo passava, eu já te superei. Eu te avisei que o tempo passava, eu já te superei. Eu já te superei, faz tempo, faz tempo, faz tempo que eu te avisei. Eu já te superei, você que ainda não sei. Eu já te superei, por tudo que passei. Pra vida de solteira eu voltei. Eu já te superei, por tudo que passei. Pra vida de solteira eu voltei. Eu já te superei, por tudo que passei. Fã tocou, e a galera agitou, o garoto chegou, e a galera agitou, o nosso fã tocou, e a galera agitou. Música Já não ouvimos a galera do lado de fora, dizendo que já iria embora, estava cansado de esperar. Logo fomos passando o som pra começar, quando eu avistei lá fora, já vi alguém balançar. Música Bom que a galera falou que queria entrar, o fã rosão desses garotos, não tem quem não quer dançar. O garoto chegou, e a galera agitou, o nosso fã tocou, e a galera agitou. O garoto chegou, a galera agitou, o nosso fã tocou, a galera agitou. Música Quando a gente chega, vamos botando, é pra arrebentar. Música Sonta logo o pancadão, bota mesmo pra corar. Teclada e a guitarrinha, não aguenta o solo e começa a chorar. O pancadão desses garotos, não tem quem não quer dançar. Música O garoto chegou, e a galera agitou, o nosso fã tocou, e a galera agitou. O garoto chegou, o nosso fã tocou, e a galera agitou. Música O garoto chegou, o nosso fã tocou, e a galera agitou. O garoto chegou, o nosso fã tocou, e a galera agitou. Música 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 Ela não deu valor, agora se arrependeu, porque não sou mais do cara que você conheceu. Música Eu era iludido pelo seu sorriso, agora se eu te odeio e você sabe disso. Música 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 Quando a gente se conheceu, era pra ser só um lance qualquer, com o tempo foi me apegando, gostando tanto de você. Você também me aproximou, disse gostar tanto do meu amor, meus carinhos e meus abraços, você se apaixonou. Música Agora estamos sofrendo, porque esse amor é complicado, gostamos um do outro, mas você sabe que eu sou compromissado. Música Você fez, eu gosto de você, agora me diz como te esquecer, você sabe que o nosso caso é complicado. Música 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 Quando a gente se conheceu, era pra ser só um lance qualquer, com o tempo foi me apegando, gostando tanto de você. Música 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 Hoje eu me deparei, com a lembrança do passado, dos momentos que passei, com o amor disfarçado, a abertura de amor que acontecia, parecia que não ia acabar assim. Música 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 Era um grave perigo, mas na felicidade era contigo Aham, aham, amor proibido é dureza Aham, aham, amor proibido é dureza Aham, aham, amor proibido é dureza Se for, treme, quero convidar pra cantar comigo Nosso guitarrista, Silhou É com você, meu parceiro É nóis, deixa comigo Hoje eu me deparei com lembrança do passado Momentos que passei com o amor de passar A aventura de amor que aconteceu Parecia que não ia acabar assim Por a mensagem boba no WhatsApp Distanciou você de mim Foi um tiro certeiro, você acertou meu coração Era pra vida inteira, queria viver essa emoção Éramos engordido, por um amor proibido Era um grave perigo, minha felicidade era contigo Aham, aham, amor proibido é dureza Aham, 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 amor proibido é dureza Aham, 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 amor proibido é dureza Forró, garotos, bom de festa Somos das duelas, da bagaceras e da quebrada Somos das duelas, da bagaceras e da noitada Somos das duelas, da bagaceras e da quebrada Somos das duelas, da bagaceras e da noitada Pensa nos caras doidos, moleque doido, aqui é nóis Se bem pensa e pinga boa, mas mulher boa só dá nóis A gente gosta é da curtição e da moeção E os manos vão pra colar com nóis A onda a gente chega, o povo vai dizendo Tá bem o doido, porque nóis é do mói Somos das duelas, da bagaceras e da quebrada Somos das zoeiras, da bagaceira e da noitada Somos das zoeiras, da bagaceira e da noitada Somos das zoeiras, da bagaceira e da quebrada Ô, treia que os meninos é dois neve, hein? Garotos, bode festa 2021 Pensa nos caras doidos, moleque doido, aqui é nóis Se tem festa e pinga boa, mas mulher boa só dá nóis A gente gosta é da curtição e da moeção E os manos vão pra colar com nóis A onda a gente chega, o povo vai dizendo Lá vem o doido, que nóis é do moi Somos das zoeiras, da bagaceira e da quebrada Somos das zoeiras, da bagaceira e da noitada Somos das zoeiras, da bagaceira e da noitada Somos das zoeiras, da bagaceira e da quebrada Forró, garotos, bom de merda O forrózão estourou meu peito Agora virou modinha Tá todo mundo dançando Nesse tal de pisadinha O forrózão virou sucesso Com essa nova pisadinha Tá todo mundo dançando Até os velhos e as velhinhas Estourou esse tal de pisadinha O trem agora é só pisadinha As novinha chega e mexe a bondinha A moda agora é só pisadinha Estourou esse tal de pisadinha O trem agora é só pisadinha As novinha chega e mexe a bondinha Na moda agora é só pisadinha Um abração pra meu parceiro Gilberto Pisa meu peito O forrózão estourou meu peito Agora virou modinha Esse tal de pisadinha O trem agora é só pisadinha As novinha chega e mexe a bondinha A moda agora é só pisadinha Porra! Oh, garotos, bom de peça! Diz alguma coisa se te magurei Desculpa alguma coisa se te falei Mas isso é coisas de amor Às vezes tem palavras que machucam demais Veste com meu sentimento me tirando a paz Será se tudo isso é amor? O amor de verdade não machuca a gente Não fere, não machuca, a paz é diferente Quer ver você feliz Se eu te magoei, te peço desculpas Entenda por favor, não foi a minha culpa E nem porque eu quis Ter você do meu lado É tudo o que eu preciso Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Pra gente ser feliz Desculpa alguma coisa se te magurei Desculpa alguma coisa se te falei Mas isso é coisas de amor Às vezes tem palavras que machucam demais Veste com meu sentimento me tirando a paz Será se tudo isso é amor? O amor de verdade não machuca a gente Não fere, não machuca, a paz é diferente Quer ver você feliz Se eu te magoei, te peço desculpas Entenda por favor, não foi a minha culpa E nem porque eu quis Nem porque eu quis Ter você do meu lado É tudo o que eu preciso Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Pra gente ser feliz Forró, garotos Vamos de festa É paixão demais, hein? Um abração pra meu parceiro Isael Silva Meu parceiro Marcos do Forró deles Vamos juntos, amigos e parceiros Quando olho na parede Vejo seus retratos Meus olhos disparam chorar Me lembro daquele dia Você disse na minha cara E seu amor não era pra mim Eu te pedia meu amor Por favor Eu me maltrate assim Você sorria da minha cara E se quer a um cara de nada E zambava de mim Você sorria da minha cara Você sorria da minha cara E se quer a um cara de nada E zambava de mim E agora arrependida Você pede pra voar Eu já não quero mais te amar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou Porque você me deixou E com ela eu vou me casar Já encontrei um novo amor Já encontrei um novo amor Quando olho na parede Quando olho na parede Vejo seus retratos Meus olhos disparam chorar Me lembro daquele dia Me lembro daquele dia Você disse na minha cara E seu amor não era pra mim Eu te pedia meu amor Por favor Eu me maltrate assim Você sorria da minha cara E se quer a um cara de nada E zambava de mim Você sorria da minha cara E se quer a um cara de nada E zambava de mim E agora arrependida Você pede pra voar Eu já não quero mais te amar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou E com ela eu vou me casar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou E com ela eu vou me casar Forró, garotos, bom de festa Oh, bem apaixonado Estúdio Tropical Music Gravando tudo ao vivo Segura já no ar O amor acontece No meio do nada Enquanto menos espera Ah, já era Pra perder um amor Que jurava te amar Você começa a reclamar Sua cara metade Tira Ah, 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 ah Quando é que se vivemos no presente A certeza no futuro não saberá Você que está feliz nesse momento Aproveito sem medo de errar Não acredita em promessa De amor infinito, infinito E só existe os meu universo Amor correspondido através de vés Não basta de promessas bonitas A vida que vive é uma jogada Uma hora perde a outra, vem a ganhar Nunca, nunca, nunca deve reclamar Porque Deus é preciosa espada O amor acontece É no meio do nada E quando menos se espera Já era Ao perder um amor Que jurava te amar Você começa a reclamar Sua cara metade filha O momento que vivemos no presente A certeza no futuro não saberá Você que está feliz nesse momento Aproveita sem medo de errar Não acredita em promessa de amor infinito Infinito e só existe os meu universo Amor correspondido através de vés Não basta de promessas bonitas A vida que vive é uma jogada Uma hora perde a outra, vem a ganhar Nunca, nunca, nunca deve reclamar Porque Deus é preciosa espada Porque Deus é preciosa espada Ah, 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 ah Forró, garotos, bom de festa Forró, garotos, bom de festa Falando de amor Um abraço seu, com carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorada você é amiga Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores no calo e direita O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem caneta, sem papel Vejo nos seus olhos, sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de vela pra dizer Amor, eu amo tanto você Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Para Deus por fazer As coisas tão simples, mas bonita E a prova disso tudo é você Um abraço seu, com carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção É a expressão da intenção E um apaixonado coração Além de namorada você é amiga Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores no calo e direita O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem caneta, sem papel Beijo nos seus olhos Beijo nos seus olhos, sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de vela pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Não posso me esquecer de orar E agradecer a Deus por fazer As coisas tão simples, mas bonita E a prova disso tudo é você Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de vela pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar E agradecer a Deus por fazer As coisas tão simples, mas bonita E a prova disso tudo é você E a prova disso tudo é você E a prova disso tudo é você Quero mandar um abração pra toda a minha família Alô pai, alô mãe Amo você Minha filhinha Louise Te amo, bebê Quando lembro daquele adeus No finalzinho de tarde Destruindo o peito meu Você me conquistou Depois me desprezou E partiu com um novo amor Os momentos que vivemos Deveria se repetir Mas infelizmente Não deu pra seguir O amor sendo sincero Não precisa correr atrás É como as ondas do mar Que vai e vai e volta Que vai e volte atrás Vejo o que aconteceu Acreditei no nosso amor E depois me esqueceu No piscado No piscado dos meus olhos Não te dei atenção E fui viver sua nova paixão Hoje vivo me alimentando Através das lembranças Que ficou na minha memória Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Estúdio Tropical Bisc Gravando tudo ao vivo Simbora Januário É no volume 3 Forró, garotos Bom de festa Os momentos que vivemos Deveria se repetir Mas infelizmente Não deu pra seguir O amor sendo sincero Não precisa correr atrás É como as ondas do mar Que vai e volta atrás Vejo o que aconteceu Acreditei no nosso amor E depois me esqueceu No piscado dos meus olhos Não te dei atenção E fui viver sua nova paixão Hoje vivo me alimentando Através das lembranças Que ficou na minha memória Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Música Música Onde anda você Que me disse adeus Que me disse adeus Fiquei sem entender Música Já chorei tanto Erramei os meus prantos Só pensando em você Onde anda você Que me disse adeus Fiquei sem entender Música Já chorei tanto Derramei os meus prantos Só pensando em você Música Alô meu parceiro Pedro Pérez Tamo junto meu parceiro Música Segundo Toca nós aí que é sucesso Música Forró Garotos Bom de festa Meu grande amor Não faça isso com meu coração Eu te peço para de me machucar Meu coração tá pedindo pra voltar Meu grande amor Música Me empresta me tirar da solitão Música Igual ainda estou aqui No seu portão Volte para de me castigar Onde anda você Que me disse adeus Fiquei sem entender Música Já chorei tanto Derramei os meus prantos Só pensando em você Música Onde anda você Que me disse adeus Fiquei sem entender Música Já chorei tanto Derramei os meus prantos Só pensando em você Música Meu grande amor Não faça isso com meu coração Eu te peço para de me machucar Meu coração tá pedindo pra voltar Meu grande amor Me empresta me tirar da solitão Música Igual ainda estou aqui No seu portão Música Volte para de me castigar Onde anda você Que me disse adeus Fiquei sem entender Música Já chorei tanto Derramei os meus prantos Só pensando em você Música Onde anda você Que me disse adeus Fiquei sem entender Música Já chorei tanto Derramei os meus prantos Só pensando em você Música 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 Galera animada vem dançar com nós Garoto bom de festa Garoto bom de festa vai soltar a voz Vem caminha galera vem lançar e vem curtir Que os garoto bom de festa vai chegando ao rio Música Música Galera animada vem dançar com nós Garoto bom de festa vai soltar a voz Vem caminha galera vem lançar e vem curtir Curtir que os garoto bom de festa vai chegando ao rio Música Arranjo do teclado tecladista manda Swing da guitarra se vão quem comanda Nessa onda animada os garoto que manda Se tem garoto bom de festa todo mundo dança Música 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 Música